Oi gente, bom dia! Começando um diário da dieta, gente, que eu vi que vocês estão gostando bastante dos vídeos de rotina de alimentação, então eu decidi fazer mais vídeos de diário da dieta com mais frequência. E gente, então hoje é o último dia... Nossa, tem essa cara de sono! Hoje é o último dia da dieta cetogênica que vocês viram no meu último vídeo, que era essa dieta que eu tava fazendo, né? E eu também vou no médico hoje pra fazer a biopedância, ver o quanto eu perdi de gordura, ganhei de massa e tudo mais. Vamos ver como que a gente tá por dentro, né? Vou tomar meu café da manhã agora, vou comer só ovo cozido mesmo, uns 4 ou 5. Adoro ovo! E é isso aí, gente! Então bora lá que eu tenho que me arrumar, que eu já tô atrasada pro médico. Já coloquei então, eu vou com roupa de academia já, gente, porque vou treinar depois. Gente, esse short aqui eu paguei 15 conto, cara! E ele é muito bom! Enfim, vamos pro médico, porque eu quero ver esse resultado da biopedância. Gente, cheguei do médico, vou mostrar os resultados pra vocês. Ai meu Deus, vamos lá! Primeiro eu vou mostrar pra vocês então o exame de janeiro, fui lá em janeiro, dia 4. Então vamos ver pra ver como que eu tava pra gente comparar com o de hoje. Então eu tava com 73 quilos, 30.4 de massa e 18.1 quilos de gordura. Olha, massa muscular aqui e aqui é gordura. Olha como eu retenho água. Isso não é bom. Massa livre de gordura, 54.9 quilos. E meu percentual de gordura tava 27.8. Certo? Isso foi no dia 4 de janeiro. Agora vamos ver hoje. Bom, agora eu estou com 69.4 quilos, 30.9 de músculo e 14.4 de gordura. Então eu dei uma boa diminuída, né gente? Melhorou. Ah, olha o meu percentual. Caiu pra caraca. Agora eu tô com 20.7. Antes eu tava com 24.8. Muito bom, muito bom. Ah, esse aqui também é legal, olha. Aqui eu tava com 9.3 de gordura na barriga. Agora eu estou com 7.4 na barriga. Perdi também um pouquinho de gordura no braço. Tô com 0.8. E na perna 2.2. Então eu perdi bem... Foi bem distribuído, né? Muito bom. Vamos almoçar agora, gente. Adivinha o que eu vou comer? Hum, eu adoro berinjela. Já ensinei vocês como que eu faço essa berinjela. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Então agora, bora almoçar. Então hoje o meu almoço é franguinho desfiado com berinjela. Que fica uma delícia. Vocês têm que fazer essa berinjela. Cenoura e saladinha. Amanhã eu não vou conseguir almoçar em casa. Então eu já vou deixar tudo preparado. Vou colocar na marmita frango. A berinjela. Quando eu preciso sair, eu levo sempre uma marmita nessas bolsinhas térmicas. Essa daqui é a minha. E eu acho que é assim que a gente consegue manter a dieta, né, gente? Deixar tudo preparado. E organização, né? Que aí a gente consegue se manter na dieta mesmo. Na correria, fora de casa. É só se organizar. Olha o meu jantar. Cenoura ralada. Frango. Couve. Tomate cereja. E berinjela. Minha ceia de hoje. Quatro ovos inteiros. Eu amo ovo cozido. Gente do céu. Gente, como sempre, esqueci de gravar o final do vídeo ontem, então eu tô gravando agora. Já tô saindo, tô aqui com a minha bolsinha de marmita. E tem que ser assim, né, gente? Porque se a gente não se organiza, não dá certo. Eu espero que vocês tenham gostado do diário da dieta. Eu vou fazer com mais frequência, prometo. E assim que chegar a nova dieta, eu vou mostrar pra vocês. Me deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça vídeo de treino, contando um pouco de suplementação. Me deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver em relação à dieta e tudo mais. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou novo por aqui. Um beijo e até os próximos. Tchau!